Já começo esse vídeo te fazendo uma pergunta, você ainda acredita no campeonato brasileiro? Diante de tudo que os seus olhos estão vendo, você ainda acha que dá pra levar esse título pra casa? Nesse vídeo, vamos colocar as cartas na mesa, né? Vamos entender o motivo do título brasileiro 2021 tá tão difícil, quase impossível. Eu diria que improvável pro Flamengo. Ah, assiste esse vídeo até o final, porque no finalzinho do vídeo eu vou deixar um recado muito importante pra você que é inscrito aqui no canal. Por favor, não deixa de ver esse recadinho no final do vídeo, tá bom? Solta aí o pancadão da decepção. O título brasileiro 2021 tá cada vez mais distante e isso não é ser pessimista não, tá? Eu sei que rubro-negro de verdade tem que acreditar, tem que apoiar até o final. E eu apoio, tanto que eu tô lá no Maracanã, todo jogo cantando, incentivando, não vaiando. O problema é que é nítido que pro Flamengo levar essa taça pra casa vai ter que vencer vários adversários e eu não tô falando só dos times, não. O campeonato brasileiro já começou perdido pro Flamengo, desde quando o Flamengo se atreveu a bater de frente com a senhora dona CBF. O que a gente tá vendo hoje, bem diante dos nossos olhos, não é somente erro de arbitragem, não. Não é só incompetência de árbitro mal preparado, não. Não é só um VAR amador, não. Estamos diante de uma nítida retaliação da Confederação Brasileira contra o Flamengo. O Flamengo foi o único clube a brigar com a CBF. Foi o Flamengo quem encabeçou a criação de uma liga que desse mais poderes aos clubes, que diminuísse os poderes das federações e da própria CBF, da própria Confederação Brasileira de Futebol. O que mexe com interesses de caboclos, marpolos da vida, né? Foi o Flamengo também quem brigou pela volta do público e aí arrumou briga também com os próprios clubes, né? Criando, querendo ou não, um ambiente de solidão. Nessa guerra aí da volta das torcidas nos estádios, ficou o Flamengo de um lado, a CBF mais 19 clubes do outro. Cenário perfeito pra CBF isolar o Flamengo de vez. Desde então, o Flamengo vem jogando de três em três dias. Não teve paralisação da data FIFA, eles voltaram atrás na palavra. Mesmo o Flamengo com jogadores convocados. A gente tá vendo a arbitragem errando cada vez mais em desfavor do Flamengo. É um campeonato verdadeiramente político. Guerra de bastidores. Se o Flamengo perder esse campeonato brasileiro, saiba que essa derrota começou fora de campo. E dentro de campo ela se estendeu, né? Porque o que a gente vê hoje é um time muito mal treinado, um time que se esconde a ponto de, pasmem, dar a bola pro adversário. Quando você imaginou na sua vida que você veria um jogo do Flamengo com o Flamengo com menos posse de bola que o adversário? É outro Flamengo que estamos vendo, né? Jogadores errando muito, jogadores cansados. Cansados ou se poupando, né? Com medo de se lesionar aí às vésperas da Libertadores. Essa é uma boa pergunta. Estão com medo de se lesionar? Porque hoje, se tem um lugar que todo mundo teme, é o Departamento Médico do Flamengo. Que, aliás, ainda não esclareceu muita coisa pra gente, né? Ia ter lá uma coletiva com o Marcos Braz, foi cancelada em cima da hora, e depois, ó, ninguém falou mais sobre isso. Libertadores vem aí, né? Eu não vejo confiança e nem clima. Só vejo confiança na torcida. Só vejo clima com a torcida pra jogar essa final. São muitos obstáculos até essa final da Libertadores. A primeira missão pra essa final é recuperar o futebol do Gabigol, que tá aí perdido em algum lugar. É, meus amigos, o Flamengo vive hoje as consequências de ter peitado a CBF. O Flamengo quis ir pra guerra, mas não se aliou com ninguém, né? E aí fez mais inimigos ainda pelo caminho. Em muitos momentos, o Flamengo foi soberbo e autossuficiente. Nem sempre é bom mostrar superioridade. Por mais que você seja superior, nem sempre é bom mostrar. Pelo contrário, abre aspas, aparente inferioridade provoque arrogância no inimigo, né? Não, ao contrário, o Landim precisa ler mais aí a arte da guerra. Por hoje é só, pessoal. No episódio de hoje, aprendemos que o jogo começa muito antes do apito do juiz. O gol é a última coisa do futebol. A bola também corre fora das quatro linhas. Se preparar pra ganhar um campeonato é jogar dentro e fora de campo. Mas não se esqueça não, ó, a camisa do Flamengo pesa mais. E é nisso que a gente vai se apegar. Porque isso aqui é Flamengo. Meus queridos inscritos, seguidores, meus amigos, um recado importante pra vocês. Eu quero te lembrar que tá chegando o dia da viagem pra Montevideo e eu quero mostrar tudo pra vocês aqui no canal. Então a gente vai fazer uma série com quatro capítulos pra vocês acompanharem tudo. Primeiro capítulo, a gente vai mostrar a ida, como foi a viagem, né, de avião, de ônibus, se teve perigo, se teve briga. O segundo capítulo, eu quero mostrar um pouco da cidade de Montevideo pra vocês, como que é a cidade, né, e também colocar as últimas notícias e ir atualizando vocês desde lá de Montevideo. O terceiro capítulo dessa série, eu vou mostrar a torcida do Flamengo chegando lá em Montevideo, a festa, né, o pré-jogo. Geralmente a gente faz uma festa muito legal pelas ruas. Não sei se vai ter clima pra isso, mas vamos ver. O quarto e último capítulo já vai ser lá, direto do Estádio Centenário. E tomara que seja um capítulo com um final feliz. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo dessa série, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que eu vou mostrar muita coisa nos stories também, né, aliás, eu faço stories todo dia. Então me segue, ó, Renatinha Domingão, vocês me acham lá. Saudações, Brunegras!